Hi guys! Mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês sobre as minhas ferramentas de trabalho aqui nos Estados Unidos, especialmente o Vecchio, que aí no Brasil as pessoas usam como aspirador de pó. Bom, eu tenho três tipos aqui, eu vou explicar cada um para vocês, onde eu uso, como eu uso, como tira bag, como põe, tem um que é recarregável, enfim, vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixe seu like, comente o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas e vai ter muitos vídeos legais aqui para vocês. Vem comigo, vou mostrar. Bom, hoje eu vou falar desses três tipos de Vecchio. Esse aqui é um Vecchio portátil, gente, que você pode carregar ele para tudo quanto é lugar. Esse daqui é um Vecchio que a gente utiliza, todo americano tem esse Vecchio. Ele é usado mais para carpete, ele é muito bom, mas ele é usado para tudo. Você pode usar em pisos também. E tem o queridinho das House Clean, gente, que é esse aqui, que é o que eu tenho. Ele tem essa parte que você utiliza no piso e essa parte aqui, que você utiliza para limpar carpete. Esse Vecchio aqui, todo mundo que eu conheço, que trabalha com limpeza, tem esse Vecchio. Esse daqui é um Vecchio mais caro, porque ele é portátil, ele é recarregável, né? Ele é dobrável, ó, ele tá dobrado. E aí, você abre ele, você consegue abrir esse Vecchio, levantar ele e ele ficar mais comprido. Ó, só você apertar aqui e você levanta ele. E ele fica desse jeito. E aí, gente, você pode utilizar ele em pisos. Como eu falei, esse Vecchio é recarregável, gente. Vou explicar para vocês. E você tira essa bateria dele aqui, ó, você vem aqui, puxa ela, ó. Você tira essa bateria, vem duas baterias dessa, você coloca para carregar e dobra ele e guarda. Ó, ele é dobrado. E aí, é um Vecchio que você pode carregar. Você pode viajar com ele, levar as baterias que você carrega e coloca no lugar. Depois eu vou explicar para vocês direitinho como usar ele, quando no carpete, ele é ótimo. Todo o lixo dele, quando você passa, ele fica aqui, ó. Aí, você aperta aqui e retira. É porque ele tá sem lixo, eu já tirei. Aperta aqui, retira isso aqui, joga o lixo fora e repõe. Então, essa bag dele seria isso aqui, a bag dele onde guarda o lixo, no caso, a lixeirinha dele. Ok? Aqui eu já terminei ele, então eu vou fechá-lo, no caso, dobrá-lo, né, gente? Eu já falei para vocês. Vou tirar a bateria e vou botar para carregar. Ó, aqui eu ponho ela, essa para carregar. E uso essa outra, que já tá carregada. Põe no lugar. E aqui, essa daqui, eu deixo carregando para a próxima vez que eu for usar. Ó, é isso. Esse aqui, gente, é um bag que todo americano tem. O bag mais usado para o americano é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem comum, só que esse aqui também é onde fica a bag dele. Você abre, você retira. Esse daqui, gente, a bag dele onde fica o lixo é aqui. Você liga ele normal, né? E aí, você... Para tirar o lixo, quando enche, está fechado aqui, aí você abre. Retira essa bag. E aí, você vai, ele fica fechado aqui, ó. Você abre. E, assim, você abre todo o lixo fora que você for. Aí, bem, já deixa de novo. Bem prática também, tá? Tá vendo? Tá vendo? Pra carpete, pra piso, pra tudo. Muito bom. Esse, gente, eu vou usar nesse tapete aqui, ó. Que estava bastante sujo. Aqui não tem nenhuma sujeirinha, ó. Já tirei tudo. Vocês vão ver como pode ficar com sujeirinha aqui. Vamos lá. Ó, esse vequio. Ele tem rodinha. Tá vendo? Você manuseia ele quando termina o seu serviço. Aí, aqui, o botão de liga e desliga. Tem esse aqui também pra você tirar dos cantinhos. Ele é bem bom. Ele é bem útil aqui nos Estados Unidos. A maioria dos americanos, tudo tem esse vequio, gente. E vamos pro meu vequio. Que é o que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Que é esse daqui, ó. Que a maioria, todo mundo, houseclean aqui nos Estados Unidos, tudo tem esse vequio, gente. Ele é usado nessa parte. Eu vou mostrar na prática como funciona. Bom, quem ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar como eu troco a bag desse vequio. E é isso. Três vequios diferentes, que fazem o mesmo trabalho, porém cada um com sua particularidade. Esse vequio, gente, é ótimo pra carter. Tem tudo mais que nos Estados Unidos tem ele. Ele é ótimo. E eu não fico sem ele. Os cantinhos assim, ó. Os cantinhos assim, ó. Os cantinhos assim, ó. Gente, cada vequio tem sua particularidade, né? Esses vequios que eu mostrei pra vocês, o pretinho pequeno, É um vequio que não vai aguentar o ritmo de uma houseclean igual a mim, Que trabalha e que limpa várias casas por dia. E o branco é pesado. Então, o ideal é esse vequio que eu vou mostrar pra vocês. Queridinho da gente. Agora você bota assim pra dentro, ó. Vem o trator e você carrega. Bom, gente, eu uso ele nesse carpete aqui, que é mais fininho, que não pode usar qualquer vequio. E aí E aí Bom gente, como eu prometi No finalzinho do vídeo Eu ia trocar a bag Essa é a bag E aí você vem aqui no bag Na frente Levanta Tira a bag antiga Pega aqui Puxa E ela desencaixa aqui Tira essa bag que está cheia E aí para você inserir A outra da nova Para você pegar Botar ela aqui E encaixar aqui Pega, levanta Encaixa E desce De uma forma que esse buraco Fique assim Porque quando ele O lixo for Entra aqui E vai direto para a bag E aí você fecha seu beck E ele já funciona Bom gente Esse é o nosso vídeo Mostrando meus beck Para vocês Meus aspirador Quem tem curiosidade Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Até o próximo vídeo Bye bye